É evidente pra mentir O tempo corre ao pé de ti E toda vez que penso em ti Olho pro espelho e vejo a ti Me ama agora, beija agora, me faz feliz Não me agoa, não, abandona, não Me faz feliz, feliz Meu amor, tu és o sol Tu és o sol que me ilumina Ilumina Não consigo disfarçar Sabes me fazer voar Não sei qual é o bem que fiz pra poder te merecer Minha vida andava em sentido macharré Aposentir minha fé, nem precisa ver pra crer E de ti não abro mão, nem tiro o pé És como o sol no meu domingo Percebo agora porque tu te és quando me vê só quer lutar comigo É magia o que fizestes E transformaste todas pretendentes em memes Beijo agora, beija agora, beija agora, me faz feliz Feliz Não me agoa, não, abandona, não Me faz feliz Feliz Meu amor, tu és o sol Tu és o sol Que me ilumina Ilumina Não consigo disfarçar Sabes me fazer voar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu amor, tu és o sol Tu és o sol Tu és o sol Que me ilumina Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que me ilumina Meu amor, tu és o sol Tu és o sol Que me ilumina Ilumina Não consigo disfarçar Sabes me fazer voar Leia, la, leia, leia, la, leia Meu amor, tu és o sol, tu és o sol Que me ilumina, ilumina Não consigo disfarçar, sabes me fazer voar Leia, la, leia, leia, la, leia Leia, la, leia, la, leia, la, leia